Diretor-Ejecutivo da Fundação Marim, congratula a Força Conjunta Pomba Múlti, também para sucesso e a visita para Francisco durante Laurentolo e Timor-Leste. Diretor-Ejecutivo da Fundação Marim, congratula a Saunet, também para a primeira vez Força-Tarefas Conjunta Pomba Múlti, sucesso e evento boa de visita para Francisco e Timor-Leste. Nelson Belo, Loura e Fundação Marim e Naran, são parabéns para a Comandante Força Conjunta Pomba Múlti, que foi com a Comandante Unidade Tossup Unidade de Sirenebê, Halaocanar, Hocby, Tomac e Terreno, onde assegura o Papa Francisco em atividade durante Laurentolo e a capital dele. Primeiro, a Fundação Marim é uma observação geral, uma monitorização geral da segurança da Operação Pomba Múlti, e a minha cara para a Avenida, congratula a Operação Segurança Pomba Múlti, não é bem, mas é sucesso. Na primeira vez, é um evento importante para o Estado, não é, mas é para o povo Timor-Leste, é um evento importante para a religião católica. O Papa nos visita, e nós, segurança, tarefa, um povo Múlti, que é o Canário, e nós temos que ter de vez, que é a capital dele, toda a fronteira internacional, que é a fronteira internacional, que é a Santa Sintia, não é a raqueta de Sirenebê, quase que a Ordiac, a resistência, um incidente fatal para o assunto e também a Fundação Marrem para a Parabénia no RACRU congratula a segurança da tarefa do povo montinho. Diretor Executivo da Fundação Marrem, com sua equipa Força da Tarefa Conjunta FFDTL no PNTL, continua a manter a segurança e a vento selo e o futuro o profissional pronto a servir para o Raidoven, no Timor-Leste. Equipa Cobertura, Xiamen.